olá galerinha tudo bem com vocês a partir de agora vou trazer o top 10 do yahoo são as músicas que mais tocaram nas rádios e conta aí se vocês conhecem alguma dessas músicas bora lá me leva contigo até o fim da estrada vejo o dia como está lindo volta pra casa eu preciso te ver eu preciso te ver vou dar um tempo vou dar um tempo pra você pensar vim meu anjo na luz do luar guardo o teu segredo amor escondido tem mais sabor nos meus sonhos eu te vejo mesmo tão longe te quero tanto que nem eu mesmo sei porquê o amor fez parte de tudo o que nos guiou eu não quero tocar em você oh baby e fazer seu jogo vai me deixar louco porque assim pra cá é não eu não Tchau.